E como é que partiu para este namoro, a Bárbara? Achei engraçado uma... Apaixonou-se por ele? É difícil resistir ao Armando. Porquê? Porque ele era o complemento daquilo que eu não tinha. Que era calma, que era segurança, que era estabilidade, que era... Tudo vai ficar bem. E então era um colo, era um sossego estar com o Armando. Levou muito tempo, a partir do começo do namoro, a passarem a viver juntos? Não, mas até tinha sido no mesmo ano. E foi uma coisa que foi gradual, que até foi coisa... Porque, por exemplo, eu já tinha deixado de viver em Lisboa, porque, entretanto, eu tinha-me separado da relação anterior. Tinha voltado para a casa dos pais, a menina rica volta para a casa dos pais. Sim, para Gondomar. Para Gondomar. E comecei a vir só aos fins de semana. Depois comecei só a voltar aos fins de semana. Já ficava a semana toda com o Armando e voltava. Até que um dia ele disse, olha, vamos assumir isto, vou falar com os meus filhos. E vamos para a frente. Disse, ok, embora. E os dois filhos foram impecáveis. A Carolina? A Ana Carolina e o António José. E o António José. E chegamos a viver os três juntos na Malveira. Na Malveira é a casa que era do casal? Era uma casa alugada, era um apartamento, só por ele, porque ele já vivia lá com os filhos. Eu estava lá... Ah, você que não era a casa onde vivia com a Valentina? Não, não. Ele, quando se pararam, fizeram logo as partilhas. É muito perto. Sim, porque ele nunca era ali na zona da Malveira, não era? Não, não, eles para eles viviam no Alteirinho em Máfra, mas sendo que da Malveira a Máfra são 20 minutos. É rápido. Como é que os pais, então, a partir do momento em que há uma relação e começam a viver juntos, como é que os pais reagiram? O meu pai assustou-se muito porque me dizia assim, outro velho, não, pelo amor da santa. Já tiveste a experiência, já sabes que não resulta. Pronto. E pelo facto de ser um cantor, um artista? Ele não teve medo por humor, mas sempre foi muito pacífico, nunca houve escândalos ligados ao nome dele. Isso ele não teve muito. E depois, como eu sou... A minha mãe era fã do Armando, portanto, ficou histérica. Eu vou ser sogra do Armando Gama. Portanto, como o meu pai dizia, na brincadeira, ele tanto faleceu, o meu pai é em novembro, faz agora dois anos, ele dizia, tu estás ansiosa que eu morra para ir viver com a tua filha e com o Armando? Porque a minha mãe é doida com o... E é porque o Armando lá está, o Armando transmitia a qualquer pessoa, calma, paz, amor. E eu dizia, eu dizia... Há o Asterix que tinha caído na pulsão mágica. Eu dizia, tu caíste numa pulsão de ganza quando eras bebê, ficaste calmo. E eu dizia, ó pá, descontrola-te, porque às vezes eu estava nervosa. Não sei o quê. E ele, tem calma. Não há nada pior que uma pulsão de ganza. Também era uma outra geração. E o meu pai, o que é que ele fez? Telefonou a Simone da Oliveira. Sem eu saber. Simone, a minha filha está a namorar com o Armando Gama. Como é que é? Ele está desgraçado. E ele ficou assagado. E depois que conheceram-se. Eles jogavam no mesmo clube, digamos, entendiam-se muito bem. Só não eram do mesmo clube de futebol. Mas em termos políticos, como o pai adorava, eles eram do mesmo partido, tinham as mesmas ideias. Falavam tanto que depois virou ao contrário. Como foi muito mimada pelos meus pais, principalmente pelo meu pai, depois, quando resolvemos ter uma união mesmo a sério, mesmo com a coisa, eu lembro-me do meu pai dizer ao Armando, olha, desculpa lá, eu mimei muito a minha filha, agora vais ter que lhe aturar os caprichos burgueses. Eu me esqueço desta frase. Depois já era o meu pai junto com o Armando, deixa lá que ela é assim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.